Olá, meu nome é Bárbara Novaes e eu fiz ontem a prática da purificação do URI. Ai, desculpa. Pode continuar, depois eu corto. Olá, meu nome é Bárbara Novaes e ontem eu fiz a prática da purificação do Uteruquadiana Suemi. E foi uma prática extremamente enriquecedora, muito purificadora, muito empoderadora também, onde nós mulheres tivemos a oportunidade de transformar tudo aquilo que a gente vai guardando dentro da gente e que muitas vezes a gente não sabe que está aqui dentro. E eu acredito que outras mulheres terão muitos benefícios em fazer também essa prática para se libertarem dos seus medos, dos seus pesos, do seu passado e viverem mais felizes e mais iluminadas.